e eu terminei décimo quarto então é que você fez erros em sequência cagada depois olha ele tá me mandando começar com um médio deixa eu colocar opa já coloquei aqui é deixa eu ver cara eu não sei se eu começo com médio ou de duro eu vou na estratégia dele aqui médio duro cara cara pensa que bom você que sabe o que eu acho ruim de começar de duro é que o carro pesado com pneu duro é bem ruim é e também tem o seguinte é se eu bater logo no começo eu tenho ainda outro médio mas não tem outro duro é porque a gente sai com dois setups de médio então vou pegar e usar o médio mesmo é 13 e 15 para mim a troca 13 e 15 também na corrida a gente decide de acordo com quem tá melhor quem tá pior quem precisa mais de ajuda a hora que você quiser bora não bora lá eu não me enxergo combustível tá dessa vez eu não me enxergo combustível boa sorte boa sorte aí pra você também a gente demorei pra largar que merda perdi uma posição duas ah não caramba não bate não todo mundo foi de médio caramba velho fiz merda já tô em nono vai tá inteiro tô se comporta mas eu tomei um tilt aqui fiz a curva muito errada não bate em mim caralho caralho ricardo isso é velho perdi mais uma posição eu não lembro não lembro não lembro mais como tava fazendo as curvas com vista seca rodei e merda eu rodei no pior lugar quer dizer num lugar mais bobo é então ali eu nunca tinha rodado viu não então na saída da curva o carro balançou balançou um pouquinho para um lado eu tentei controlar e perdi perdi mais ainda caralho essa curva aqui com esse pneu fervendo é difícil hein bora tentar cavar todo o longo caminho de novo a gente começou bem mal cara do que a gente tinha ah eu tinha começado bem cara pô eu tava em quarto eu acho não então eu falo que a gente começou mal pelo pelo que aconteceu no total né quando você fala em começo eu penso nas primeiras curvinhas ali que a gente já passou de merda a sua foi boa a minha foi muito ruim o seu carro não sofreu nenhum dano né não não tudo bem ótimo só uma corrida de recuperação é tá bom é mais uma daquelas pistas que a expectativa é bem baixa mesmo não fico tão frustrado não sei se te anima eu ainda estou em nono tá não quero que você melhore eu só tô falando que realmente não tá fácil não é eu não tô alcançando o cara da frente que é o Sainz numa Ferrari você deve tá com problema nas retas aí porque eu tô com um pouquinho menos de asa que você tô não consigo chegar na Williams é a reta é um problema principalmente no meu acerto exato tem muita asa a hora que eu chego perto deles é as áreas de curva né aí os caras sofrem que a parte não dá pra ultrapassar é é tô brigando aqui com o Mazetinho também não chega pra lá dele ah fiz merda não era pra frear como assim mano é o que tem uma curva é que não precisa frear precisa só tirar o pé é sei qual que é e eu freiei aí eu freiei o Gasly chegou chegou mais próximo e eu eu ainda não consegui chegar mais no Sainz aí acho que eu consegui o TRS e eles não? consegui ah pra se defender pelo menos né é e aqui tá alguém tava fora da pista aqui Giovinazzi é alguém saiu mas não vi quem foi não Giovinazzi é uma alfa isso cara veio te substituir pra fazer merda igual a gente tava fazendo antes os caras da alfa estão pensando beleza trocamos 6 por meia dúzia você tá conseguindo ultrapassar a galera? passei até 3 carros mas é que aqui no fundo é mais fácil né esses caras mais lentas eu ainda estou atrás do Sainz eu ainda estou atrás do Sainz eu ainda estou atrás do Sainz bom trabalho acho que agora eu vou conseguir ultrapassar O Jorge vai pegar o meu BRS provavelmente. Consegui ultrapassar. Não pegou não. Boa. É o oitavo? Isso. Qual que é a próxima vítima? Ricardo, mas ele está a 2 segundos na minha frente. Aqui está. Agora vou começar a chegar nos carros mais rápidos. Agora vai ficar difícil. Bandeira amarela. O Leclerc abandonou. Boa, bom pra gente. É, o motor dele estava fumando. Vou passar por ele agora. Ok, clear. Ele estava na sua frente? Estava. Mas eu não sei quantos carros à frente ele estava. Quando chegar no retorno, me fala como estão os seus pneus. Doze. Doze por cento. O meu está... A diferença é pouca. Treze. Meu, que merda de Steam do caramba. O que aconteceu? A Steam me avisou de uma conquista que eu tive, deu aquela congelada na tela. Muito bom. No final do retão, velho. Que certo. No final do retão, velho. Qual foi a conquista? Uma coisa de pista, eu não vi o que era exatamente. GAPTAKAR em frente é 2.5 segundos. Está em sétimo, Jimmy? Isso, estou em sétimo. Você chegou no Ricardo, hein? É, 1.5 segundos. Eu tirei só meio. 2 voltas e meia. Não é um ritmo tão bom, não é tão fácil. Sonoda parou, foi o único que largou de macio. Da hora. Ah, mas ele pode colocar 2 médio, né? É, mas qual a vantagem? Não sei. Não sei. Veja a sua MFD para uma nova opção de estratégia. Volta 15 para mim. Ah, então não tem porque eu ir mais. Não, não tem conflito. É não. É, não tem conflito. Vai indo. Se você quiser esticar, você me avisa. Não tem problema. Consegui o DRS do Ricardo agora. Pô, viado. Mas tô longe. 08 não dá nem para sonhar em ultrapassar o cara. O DRS do Alonso agora. Depois são 5 segundos para o Gasly. O Gasly tá na minha alça de mira aqui. Ele tá em nono. Você tá em décimo primeiro, é isso? Isso. Se você tá 5 segundos do Gasly, a diferença entre eu e você são de 10 segundos, claro. Eu tô a 6.6 do Sainz. Eu tô a 3. É, então 9.5. 5, 9.6. Ah, eu vou pegar um DRS. Não vai adiantar muita coisa, mas é um DRS. O que foi que você fez? Não vai adiantar muito. O que foi você fez isso? O que foi que eu fiz? Não, 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 não. 3.6 do Sainz. Já te falo, daqui a pouco. 5.9. Mesma coisa. Bem próximo mesmo. 1.368 a minha melhor. Minha foi 36.9 É bom que você está perto dos líderes, né? Sim Eu acabei de passar o Ricardo Boa Só que agora ele pegou o meu DRS, né? 9.7 atrás de você, eu estou O Jeff acabou de me avisar E agora tem que segurar Chegou de novo? O Ricardo Acho que ele não vai chegar em mim, não É que agora tem um buraco entre você e os próximos, né? Isso 3 segundos 3.2 segundos É difícil sair do DRS do Ricardo, né? Olha Quem fez? Dudu, boa É, pois é Eu não sei o que eu fiz diferente, não Esse é um problema, né? Que você soubesse o que você cortou O que você fez Para repetir na próxima volta Eu sei o que eu fiz de errado nessa volta É, saber o que a gente fez errado é fácil Tem o Ricardo no DRS de novo E eu não alcancei um milímetro do Norris Quanto você está? 3 segundos Atrás deles? 3.2 É bom que está todo mundo junto Eu não sei se para antes É, não é uma boa Pode ser Então, não sei se é vantajoso Não sei se o pneu duro vai ser Muito mais rápido que esse aqui Aí, acho que também não dá um undercut de 3 segundos, velho Muita coisa Na vida real tem pista que dá É, não sei se o pneu duro vai ser Ah, Dmitry O que você fez nessa curva? Você vai perder a posição Você está falando consigo mesmo? É Você faz isso normalmente? Estou me xingando Muito burro Quer ajuda? Posso xingar um pouco também, se você quiser Então, fica à vontade Você é burro pra caralho, mano Não sei o que você fez, mas É que você não está vendo meu replay Quando você vê, você vai falar É, você é burro pra caralho mesmo, hein? Mas você segura aí, o Ricardo Isso que importa Segura aí Mas a diferença é que a 3.2 já está em 3.5 O Brasil está comendo e o capo saindo Bom que você chega mais rápido neles Acho que sim É que agora eu não estou conseguindo mais virar as voltas rápidas igual aquela que eu virei É que você não sabe o que você fez Exato A magia que você usou Essa pista aqui eu descobri nada pra ficar mais rápido, cara Absolutamente nada Não tem um ponto pra gente roubar que nem o México Não O México é bem certo, aquele trecho Tem que colocar o negócio restrito lá, velho Vai ser um drive-thru a cada volta A gente largou em sexto ou sétimo, foi isso? Quinto e sexto Ah, quinto e sexto A gente tem algum carro abandonando, eu acho Boa Se for um da frente está ótimo É uma Mercedes Max ou Hamilton? É, Hamilton Sorte do Max O Gasly foi para os boxes Ah, foi para o box nessa volta aqui Eu vou fazer isso O Gasly acabou de chamar a galera, foi Vamos fazer um undercut É, você vai ver se o Ricardo vai conseguir te passar Porque ele foi, né? Isso Ele é o único Pode dar uma olhada Você tirou dois segundos, cara, de mim Muito bom É que você errou, né? E eu fiz aquela volta boa também Mas foi só aquela, viu? E eu errei de novo agora Um erro de 0,2 Não foi muito grande que nem daquela outra vez Aquela outra vez eu acho que perdi meio segundo Ai, caramba Agora eu perdi mais meio segundo Agora eu perdi mais meio segundo Eu tenho certeza, velho Perdeu mesmo Perdeu mesmo Falei? Pelo menos o pneu, pneu velho Nossa, espero melhorar desse tilt, cara, que tá foda Ai, caramba Agora eu perdi a traseira na curva E provavelmente perdi mais um tempo É quase que certo que o Ricardo deve me ultrapassar Porque o tanto de erro que eu fiz, cara Eu mereço ser ultrapassado Primeiro, hein? É, quinto agora O Ricardo me passou Mas era esperado, né? É, então A gente não tinha certeza agora Mas a gente confirmou Eu errei muito, cara Não dá pra Pra querer competir com isso Não sei se era o pneu que tava Já zoado Mas eu dei umas erradas feias Por enquanto a minha diferença pro Checomo Não mudou muito, não Ou seja, esse pneu que tá Não tá tão ruim Pra mim, pelo menos Eu mantive praticamente a diferença Perdi, acho que, dois décimos do que agora na volta Tá ótimo Até que me criei tomar os blocos Vamos ver quanto que eu vou voltar atrás Do Gasly Do Sainz É, eu fiz bem a entrada de box também Não posso reclamar, não Vai, carro, vai, carro Vai, vai, vai Acho que dá pra voltar na frente Vai, 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 vai Voltou na frente Voltei lado a lado com eles Com pneu gelado E eles com pneu quente Vamos ver É, e faz diferença, viu Naquela curva Mostrou pra eu frear muito antes É, e faz diferença, viu É, e faz diferença, viu É, e faz diferença, viu Posso me segurar Da hora eu falando comigo mesmo Me incentivando E você se xingando É que eu não encontrei motivo pra me incentivar até agora Aí, ó Achou motivo É, peguei DRS Não importa, mano Os caras lá na frente também Eu não acho que essa melhor volta se sustenta não, tá É, e faz diferença, viu O Ricardo deu uma balançada na minha frente Perdi pelo menos 3 segundos ali pra você É 3 décimos Ah bom, 3 segundos é muita coisa Apertar se você rodou Eu quase rodei Vai se rodar de novo Ok, 5 segundos é 5.2 segundos Não, você rodou de novo Quase, quase rodei de novo Ah tá, não rodou não Não, só tô flertando com a merda Eu tô brigando com o Ricardo Eu ultrapassei ele E ele me ultrapassou E aí 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 Pouco no saído do DRS Que merda Viu Acho que lá Nas próximas duas Você sai É Sim, espero O Vettel fez a melhor volta Eu sabia que não ia se tentar E aí E aí E aí 4.9 segundos. O carro atrás está começando a deslizar. Um deslizamento está começando a formar. Um deslizamento está começando a deslizar. O Ricardo. Ele voltou para o DRS? Voltou. Não foi suficiente para ele me ultrapassar, mas... Talvez os caras não estejam tão menos vazos assim, não? É. Mesmo porque com o DRS eu consegui passar eles. O carro atrás está em frente. O carro atrás está em 3.5 segundos. Mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Essa volta minha tem sido boa. Saí do DRS e tirei 0.3 ou 0.4 do Norris. Boa. Essa tem que tirar o Ricardo do seu DRS pra eu começar a tirar dele também. É, ele não pegou. Agora você consegue tirar alguma coisa aí. Ah, caramba. Errei. Tô vendo, o Ricardo te passou. Passou porque eu errei feio e tenho muita sorte de não bater. É, a vantagem dessa pista é ser bem larga, né? Se quiser me ultrapassar, avisa aí e a gente abre, tá? Não, vamos, vamos junto. Tirar nesses caras. Errei um ponto que não tinha errado. Eu ia falar isso, que quando você mandou uma pin, esse era um dos lugares que você falou que era difícil. Isso. Eu já tinha errado em outras vezes, mas... Nos meus testes, né? Mas não... Você não pegou o DRS. Não. Tava um ponto 3 atrás. Um ponto 4, sei lá. É, eu peguei o DRS do Ricardo. E aí? 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 Essa parte aqui dá pra roubar um pouquinho. Eu errei, eu não roubei. Então, mas se você erra, você não perde tempo, entendeu? Entendi. Você não precisa tirar completamente o pé. Mas que eu consigo o DRS. Porque eu dei uma errada. Tanto que você chegou, você pegou o meu DRS. É, eu peguei o seu, mas você pegou o dele também, né? Isso, pegou. O dos três juntinho. Essa cruva dá pra roubar um pouquinho também. Essa última. Boa! Melhor volta. Seu DRS me ajudou. Eu tinha feito vermelho e vermelho os dois primeiros trechos Esse é um bom ponto de ultrapassagem Então eu ia falar que esse aí é um bom ponto de ultrapassagem Mas por dentro né Por fora na primeira parte Isso, ou por dentro na segunda Essa parte que eu fiz aqui foi onde eu rodei na primeira volta Acho que agora talvez eu consiga ultrapassar Talvez Não estou tão grudado Não estou tão longe Não chegamos Então Ah caramba Ele bateu em mim Nossa, eu estou invisível É então, você virou ghost e ele não Que doideira velho Combinado deu certo Eu falei para você atrapalhar ele e ele se atrapalhou É Pena que você atrapalhou você também Bom, meu carro não está danificado, tomara que o dele esteja Verdade Eu acho que ele bateu na minha traseira Eu acho que você virou ghost, cara Está muito grudado em você velho Eu sei, essa parte eu faço mal Becap para o carro É 5.3 segundos Ok, a rueda para o carro em frente é 5 segundos Vamos ver se você pode trazer essa rueda Vem Veio Eu passei Boa Não foi uma ultrapassagem bonita De jeito nenhum Nunca é Você pegou meu DRS? Não Mas ele pegou o meu Caralho Ele não conseguiu me ultrapassar não Boa Nós temos 5 minutos de combustível Remain O que é isso? O que é isso? Caralho, meu olho tá ardendo, né? Faltam 3 voltas. Caralho, errei feio. O que é isso? Não. Botou 1.2, né, de você. Faltam 3.2, né? 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 Faltam 5 segundos em 3 voltas, tá louco? Faltam 3.2. Faltam 3.2, né? Faltam 3.3, né? Faltam 3.2, né? Eu acho que ele tá no CDS ainda, cara. Não, tá não. Vamos que vamos. Nossa, você faz muito aberto ali, cara. Não, eu erro. Esse é bem mais tracionado que eu. Não, mas é porque eu errei. E é o que eu falei, essa parte também é outra que se você erra você tem perdão, entendeu? Nessa parte aqui eu alcanço muito você. Não, mas essa volta eu fiz muito mal ali. Tem três laps de combustível. Não, eu vou? Eu acho que isso. É verdade. Eu espero que a gente tenha entendido que eu não tinha esquecimento. Eu acho que é o que a gente tem que ver. Preciso ver como está o motor, vamos ver agora. 63, o CE. Mais gasto meu, 42, 43. Esta é a sua última volta, última volta da corrida. Isso aí, última volta. Você deu uma balançada aí, né? Animal. Gap de carro na frente é 5,5 segundos. Agora eu que tenho errado. Eu não sei como, eu errei várias vezes ali no miolo e mesmo assim fiz um trecho verde no meio, no segundo. Não entendi. Eu fiz os dois trechos verdes. Ah, puto. A última volta. Que filha da puta, velho. Muito errado isso, velho. Eu fiz um 35,8, mas acho que não foi melhor que a dele, né? Eu fiz um 35,6. Nossa, então você fez a melhor, não foi? Não. Quanto foi a dele? Ele fez melhor, hein? Não sei. A Norris que foi melhor que nós dois. A sua última volta, você fez um 35,6? Eu acho que sim. Mas você perdeu tempo pra mim? Red Bull são os nossos ganhadores hoje. Eu só perdi no último trecho, eu acho. Eu acho que no total da volta... 36... Não, você não fez 35,6. Puta, por 13... Por 11 milésimos eu não fiz a melhor volta, velho. Ah, então eu devo ter feito um 36,6. Não é possível. É, você perdeu tempo na última volta pra mim. Você ficou 1.1 atrás, você começou a volta, sei lá, 6 décimos atrás. É só falar o replay. Parar de gravar aqui. É, deixa eu ver aqui, diretor de prova. Deixa eu ver a minha última volta.